Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo temático biodiversidade. Quero destacar que as atividades do Programa Educacional estão organizadas sobre sete eixos temáticos, a saber, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínicas, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30 e o calendário é divulgado no site ciênciasfarmacêutica.org.br. Eu sou José Carlos Tavares, acadêmico titulado Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenador do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Biodiversidade e hoje conduzirei esta atividade. Atividade de hoje que é uma conferência de tema plantas que brotam da areia, potencial da flora do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que será ministrado pelo professor doutor Leandro Machado Rocha. O professor Leandro Machado Rocha é coordenador do Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, com doutorado realizado na Universidade de Lausanne, na Suíça. É professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense e trabalha na área de farmagnosia, homeopatia e na preparação de bioprodutos e é membro do Comitê Gestor da Farmacopéia Brasileira e coordenador da Farmacopéia Homeopática Brasileira. Bem, este tema que o professor Leandro irá apresentar trata-se da restinga, que é um ecossistema caracterizado por formações vegetais que crescem em solo arenoso, sua flora habita um ambiente pobre em nutrientes, altamente salinizado e com altas temperaturas. Os estudos do grupo do professor Leandro têm demonstrado que estas espécies apresentam alto potencial na preparação de novos biseticidas, no combate a vetores de doenças, herpes e até contra veneno de serpentes. Bem, então a nossa atividade vai decorrer da seguinte forma, nós teremos 50 minutos de conferência, depois 30 minutos para perguntas e comentários. Então eu solicito a todos os participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações utilizando o chat da plataforma Zoom. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Bem, então eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Leandro Machado Rocha, por favor. Obrigado, professor José Carlos, obrigado por ser o coordenador dessa atividade, que fala sobre a nossa biodiversidade, que realmente é muito importante e que tem resposta para tantos problemas do nosso país, está ligado à nossa própria biodiversidade. Obrigado pelo nosso amigo Lauro Moreta aqui com a gente, pela iniciativa da academia de estar realizando esse ciclo de palestras e digo que eu fico muito honrado em ter sido convidado por estar aqui com vocês, onde a gente vai poder falar um pouquinho das nossas expectativas com as pesquisas que a gente vem realizando e quem sabe empolgar novas pessoas para combater essa luta justa, né? Que é conhecer um pouco da flora brasileira e que a gente espera que com essa natureza que nós temos, a gente possa dar resposta a tantos problemas, né? Que a sociedade brasileira ainda enfrenta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, plantas que botam da areia e potencial da flora do Parque Nacional da Reixinha de Jurubatiba, um pouco da nossa história, né? De pesquisa dentro desse processo. Então nós vamos dar início aqui, passar o primeiro live. Enquanto isso, a gente tenta agradecer a todos que estão inscritos, estão participando aqui no processo junto com a gente, que estão aqui esperando para a passagem do próximo live, que não tá, não tá me agradecendo. Pronto. Bom, primeira coisa que a gente gostaria de dividir com vocês é sobre como vamos abordar o tema, então vamos falar um pouco sobre a biodiversidade brasileira, os fármacos que existem e os potenciais, falar um pouco do Parque Nacional da Reixinha de Jurubatiba, falar um pouco da nossa equipe e falar um pouco sobre o trabalho, de que forma a gente vem realizando, para tentar dividir com vocês um pouco da nossa experiência. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é sobre a biodiversidade brasileira e esse potencial que nós temos em relação aos novos fármacos. Então, a gente mora num país onde a gente encontra, dentro do tema biodiversidade, os mais diferentes biomas, cada bioma com uma fitopaisagem completamente diferente, como, por exemplo, o bioma da Amazônia, que nós temos aqui um representante, doutor José Carlos Tavares, que tem tanta riqueza dentro desse local, que a gente precisa conhecer melhor, saber aproveitar e utilizar em prol da nossa população. Outro bioma muito importante é o Pantanal, nós temos o professor Tabajari, outros pesquisadores muito importantes que fazem parte do estudo da flora do Pantanal, uma fitopaisagem completamente diferente da Amazônica, que a gente costuma ver bastante, quem ainda não foi conhecer pessoalmente, vê nas fotos, nos filmes e até nas novelas, um bioma tão rico também como esse. Um outro bioma muito importante que esse nosso país tem é o Cerrado, já completamente distinto, só de olhar a foto a gente já nota a diferença, que é característica pela vegetação completamente diversa das outras encontradas em outras áreas desse nosso país. O nosso querido professor Edenilson, que fez a última palestra dessa área de biodiversidade, ele é um dos grandes pesquisadores desse Cerrado. Temos a Caatinga também, que é um bioma completamente diferente, a gente nota pelas suas características, que nós estamos numa Caatinga, onde a vegetação já está com esse ar que a gente está encontrando aqui nessa porta. Temos também o professor Jackson, grande pesquisador da Caatinga nesse país. Encontramos a Mata Atlântica, que é onde eu me encontro, aqui no Rio de Janeiro, dentro da Mata Atlântica, a gente vai ver que a área que a gente estuda é associada à Mata Atlântica, também com uma vegetação deslumbrante e uma riqueza de variedades de espécies vegetais e animais muito grande. E, por fim, ainda temos o bioma Pampa, então nós temos um país que é o mais biodiverso do mundo, que a gente consegue definir como sendo um patrimônio em termos de natureza e de respostas ao potencial resposta aos problemas da população. O que a gente vê é que cerca de 20% do patrimônio genético do mundo esteja no nosso território. E é estranho, porque essas plantas poucos são estudáveis. De tantas plantas que o povo brasileiro usa, se você for ver, muitas delas não são do nosso país, apesar de nós termos toda essa riqueza. Para dar um exemplo da nossa biodiversidade, aqui nós temos 15 milhões de insetos, nós temos 524 mamíferos, sendo 131 deles endêmicos, ou seja, só existem no Brasil. Se forem eliminados do Brasil, não existirá mais no planeta Terra. Temos ainda 517 anfíbios, sendo 294 deles endêmicos no nosso país. 1.722 aves, sendo 198 endêmicos, fora os répteis, os peixes. E de espécies vegetais, se nós olharmos só fora do mundo, no Brasil tem 22% dos vegetais registrados no planeta. E olha que isso não engloba todas as plantas, porque só aqui no Rio de Janeiro saiu um artigo agora, nesse ano, que foram encontradas mais duas espécies de mirtáceas que ainda não tinham sido descritas. Ou seja, além dessas espécies que a gente mostra, ainda tem as que ainda faltam ser descritas, que ninguém nem soube que existiam. Então, é uma riqueza muito grande que eu nascivo nesse país. E a gente proteger essa biodiversidade, proteger essa flora, proteger essa pauna, a gente está protegendo também o potencial de defender a possível descoberta de novos medicamentos e novas melhorias na qualidade de vida. E dentro dessa realidade, nós temos os paradoxos brasileiros. Por um lado, nós temos a riqueza da diversidade vegetal, com 22% das plantas do mundo estão aqui. Por outro lado, nós temos uma riqueza socioeconômica, social, muito enorme, que aqui vieram os europeus, para aqui vieram os negros, para aqui estavam os índios. Então, cada um com conhecimento da sua flora e com a forma de se tratar pelas plantas medicinais. E apesar de toda essa riqueza socioambiental que a gente tem, e da riqueza da biodiversidade, quando a gente vai falar o nome de uma planta que é utilizada pela população, a gente lembra de cavomila, ginseng, e de uma série de plantas que não são brasileiras. Por que será? Será que as plantas brasileiras não são ativas? Só as dos estrangeiros que são ativas? Será que está faltando estudos dessas vegetais? Essa é a resposta que a gente traz para vocês. Então, a gente, nesse momento, está sentado num baú cheio de riquezas, com espécies vegetais, produzindo moléculas maravilhosas para tratamento de várias doenças, para melhoria da qualidade de vida da população, e a gente segue importando fitoterápicos de outros países, como se as plantas da gente não fossem importantes. E isso desde a descoberta. Imagine em 1500, quando o nosso país foi descoberto, encontraram um continente com espécies vegetais completamente distintas. E só nos anos 1700 e no final dos anos 1700 que começaram a estudar um pouco das plantas que tinham nesse país. E, até o momento, o conhecimento dessas espécies ainda é muito pequeno. Então, uma das nossas missões seria tentar estimular as pessoas, a quem está nos ouvindo, aos futuros farmacêuticos, aos futuros pesquisadores, a estudar nossas plantas e acabar com essa lista que a gente vê na literatura, que as espécies vegetais mais registradas no Brasil são todas importadas, como o ginkgo biloba, a castanha da Índia, a alcachofra, o hipercomperforato, até a soja que a gente usa, o maior produtor sorriso do mundo, a gente importa que vire a medicamento. A valeriana, o ginseng, e passávamos a valorizar mais essas plantas que nós temos no nosso país e que tem todo esse estudo sendo necessário de ser realizado. Então, é muito necessário agregar valor a essas plantas nativas do nosso país, agregar valor ao conhecimento tradicional, para que a gente possa valorizar as plantas que estão nesse nosso país. E aí, fico com o convite para vocês, para aceitar essa missão e tentarmos avançar nessa luta. Bom, dentro dessa expectativa, dessa busca de estudar e conhecer um pouco mais da flora brasileira, a gente se dedicou, então, a trabalhar as plantas de uma área muito interessante, que é o Parque Nacional da Ristiga de Jurobatiba, que fica aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. É uma área associada à Mata Atlântica, mas onde houve a regressão marinha e as plantas passaram a ocupar essa faixa arenosa e que foi deixada pelo mar. E aqui nós temos a sorte de termos uma reserva, um Parque Nacional, o único Parque Nacional em área de reserva de Ristiga está presente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, para apresentar um pouquinho para vocês da nossa Ristiga, eu vou mostrar aonde fica localizado, partindo do nosso mapa Mundo, o nosso mapa do Brasil, e aonde que fica a Ristiga, que nós dedicamos nossos estudos. Então, a Ristiga fica aqui, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Vocês vão ver a área que ela ocupa, essa área bem na parte norte-nordeste do estado do Rio de Janeiro. E esse Parque Nacional ocupa áreas de três municípios, que são os municípios de Macaé, o município de Carapibus, e ainda o município de Kissamã. Nossa área de estudo tem sido privilegiar essa área de parque do município de Carapibus, onde a gente vem realizando essas atividades. E agora eu convido vocês a fazer um sobrevoo sobre a Ristiga. Então, aproveita esse passeio que a gente está realizando aqui com vocês, para vocês conhecerem melhor o que é esse parque. Então, notem que são plantas que crescem em um terreno totalmente cheio de areia. E, a partir desse terreno, pobres nutrientes, uma alta salinização, muito vento, que crescem essas espécies. E aqui dentro desse Parque Nacional, eu vou chamar a atenção para vocês, que tem um morador. Essa casinha que vocês estão vendo aí, é do nosso querido Sr. Jorge, que é o morador dessa região e que nos ajuda muito com o seu conhecimento, porque ele conhece cada palma dessa área de Ristiga. Então, muita gente dedica a ele. E, para vocês, mais um pouquinho dessa área, onde as plantas crescem em cima da areia, a areia direta, com toda a intensidade solar que a gente pode encontrar. Essa área que tem umas árvores um pouco mais altas é onde passa um riozinho, um canal, que foi feito pelo homem. Então, as árvores conseguem crescer um pouquinho mais. Bom, então, essa área, como vocês fizeram esse passeio com a gente, ela é formada pela regressão marinha, que deixou sedimentos aureanosos ao longo do litoral, e a vegetação que inicialmente ocupava a Mata Atlântica, que é a vegetação mais próxima dessa área, ocupou essa areia, e aquelas espécies que conseguiram realizar mutações para se adaptar a esse terreno, conseguiram sobreviver. Muitas outras foram devoradas por insetos, morreram por falta de alimento, morreram por falta de matéria orgânica, mas daqui ficou uma vegetação valente que consegue resistir a esse quadro. Então, por isso, essa área de rexinga é um ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica. E, por ser um parque nacional, a gente conseguiu que essa área ficasse defendida da especulação imobiliária, que as pessoas, quando chegam na beira do mar bonito, que elas querem arrancar a vegetação e vão fazer a sua casa de praia. E isso ajudou a degradar muito a flora de rexinga do nosso país. Então, essa é uma forma de a gente poder ter uma área intacta, onde a gente possa saber como era essa área de rexinga, para a gente poder conhecer um pouquinho mais das plantas que brotam da areia nesse terreno que nós estamos apresentando a vocês. Então, imagine que as plantas que nós encontramos nesse local, são plantas que estão sujeitas a altas temperaturas, não só vem o sol por cima, mas o sol reflete na areia. E tem uma dupla, um duplo reflexo do solar nessas plantas. São plantas que têm um fluxo contínuo de ventos que sopra sobre essas plantas. são plantas que crescem em terreno muito pobre em nutrientes, então elas têm que se adaptar para isso, e são plantas que crescem em altas concentrações de sal, já que o mar regrediu, mas deixou o terreno com alta salinidade. Então, a gente resolveu estudar essa área na expectativa de encontrar metabólicos secundários, ou seja, alcalóides, xantones, terpenóides, flavonóides, flavones, que possam realmente ajudar a outras plantas e outros locais, ou ajudar o ser humano a encontrar saída para os seus problemas. Porque as plantas, realmente, para se proteger dessa área, para se defender, elas foram obrigadas a metabolizar substâncias importantíssimas, e são essas moléculas que a gente busca quando vai estudar essa área de rechimbo. Então, nesse parque nacional, a gente encontra famílias muito representativas que se adaptaram aí, que são a gotífera, a mirtácea, a leguminosa, a pocinácea, entre outras, que têm demonstrado ser responsáveis por atividades que a gente... Mas eu vou mostrar para vocês as mais diversas e as mais inusitadas. Então, o nosso papel como professor é tentar estimular os estudantes a ter essa mesma paixão pelo estudo da flora nacional e a se dedicarem, também, a, junto conosco, realizar esse trabalho. e aqui eu queria prestar a minha homenagem aos estudantes desse país que fazem a pós-graduação, que são realmente as pessoas que levam o trabalho de pesquisa nesse país, nas costas, que trabalham sem direito trabalhista, mas que conseguem, com as suas bolsas de pesquisa, desenvolver o que nós temos de pesquisa nesse país. Mais de 80% da pesquisa é levada pelas pós-graduações brasileiras, e aqui em homenagem a esses estudantes de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, de especialização, que vêm colaborando tanto para o crescimento da pesquisa nesse país. E dentro dessa turma de pessoas empolgadas em conhecer a flora nacional, nós tivemos já a formação de 18 alunos de mestrado, 13 alunos de doutorado, todos esses já concluídos, fora os que estamos orientando, são 11 a todos orientando nesse momento, e que já geraram, só com as plantas dessa retina, mais de 80 artigos. E a gente conseguiu abordar, até o momento, mais de 10 famílias de plantas, 23 espécies vegetais, e um total, até o momento, de 13 atividades diferentes. Então, isso mostra claramente o potencial que a gente encontrou e o fruto que a gente já está recolhendo de estar se dedicando ao estudo dessa área, desse ecossistema que a gente escolheu para ser fruto do nosso trabalho. Então, a gente tem, normalmente, a gente tem a tarefa de dar uma espécie para cada aluno, cada aluno se dedica ao estudo de uma planta dessa área, e esses alunos, então, levam, em geral, o mestrado, o doutorado, desenvolvem projetos, fazem mil produtos, até chegar a dar uma contribuição à sociedade de que plantas são essas e de que elas existem e da importância delas, porque ninguém protege o que não conhece, ninguém vai defender a nossa rexinga se não souber a importância dela. Então, a gente tem uma série de parceiros que são nossos alunos, que viram amigos e que a gente leva junto nessa batalha para conhecer um pouco da nossa flora, principalmente nessa área que a gente se dedica. E a gente encontra as plantas mais estudadas pelo nosso grupo, são plantas da família anonácea, onde tem a pinha, a graviola, temos as asteráceas, que são as margaridas, temos ainda a bonitácea, a clusiácea, e a campeã de todas ainda é a mirtácea, com a laurácea também ocupando bastante espaço. Então, são as famílias que a gente tem se dedicado mais no nosso grupo de pesquisas, e já encontramos, nesse trabalho, só para abrir os trabalhos, para apresentar um pouco para vocês, já encontramos plantas responsáveis pelas atividades mais diversas. Então, temos plantas com atividade antimicrobiana para combater essas superbactérias que têm aparecido, contra vírus, como o vírus da herpes, foi feito um bioproduto para combate ao vírus, para fazer o tratamento da herpes, muita atividade de inseticida, a gente vai ver que as plantas que estão lá tiveram que se defender dos insetos, produzindo seus próprios inseticidas naturais muito mais seguros. Temos plantas cicatrizantes, temos estudos só da química para dizer para as pessoas que substâncias químicas têm nessas plantas, atividade larvicida contra a Aedes aegypti, contra o câncer, contra a venena de cobra, contra o molúrco que causa esquistossomose, contra a doença de chagas, até problemas cardíacos e combate aos carrapatos. Vou mostrar um pouquinho para vocês dessas pesquisas que a gente vem realizando. Então, mãos à obra, vamos tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito nesse momento. Alguns estudos a gente realiza após o início de uma etapa de pesquisa que se chama etapa fetoquímica. Então, vocês vão conhecer um pouco do caminho que a gente leva até fazer o conhecimento das plantas que existem, do que elas contêm nesse ecossistema. Então, em primeiro lugar, a gente trabalha com um botânico chamado professor Marcelo Guerra, que vai com a gente na Ritinha, ajuda nas coletas, faz o depósito para ter certeza da identificação botânica, que é o Marcelo Guerra, muito importante no nosso grupo, e a gente deposita no herbário. Então, se alguém tem dúvida sobre aquela planta de selo mesmo, não pode ser comparada imediatamente com o número da ESICATA que a gente deposita nesse herbário, onde a gente faz a coleta com todas as autorizações necessárias, do SISBI, o SISGEM, e a identificação taxonômica e o preparo da ESICATA é realizado. A partir, desse momento, a gente processa o material por um caminho para obter o extrato bruto etanólico dele, que depois vai ser particionado em frações de polaridades diferentes, e ou obtenção dos seus olhos essenciais. A gente sabe que a aromaterapia está muito alta hoje na sociedade, cresceu muito com a pandemia, então nós estamos com um carinho muito grande para os aromas brasileiros. Qual é a aromaterapia das plantas brasileiras? Para que servem, as substâncias ativas dos olhos essenciais das plantas brasileiras. Isso tem sido também alvo de nossas pesquisas. Então, a planta é levada ao laboratório, metemos a uma estufa secada com ventilação forçada, depois passamos para o processo de moagem para diminuir o fragmento dela, fazemos uma extração com etanol até esgotamento por maceração e depois nós fazemos a evaporação desse etanol tendo o extrato concentrado, essa evaporação sob vácuo para que não seja necessário altas temperaturas. Então, com temperaturas baixas se conseguem os extratos brutos. Esses extratos brutos, então, eles serão submetidos a partição para que a gente possa fazer o fracionamento por grupos de polaridade crescente. Então, a gente extrai principalmente com equisão e a gente tem as moléculas que são apolares, depois fazemos extração por diclorometano, polaridade um pouquinho maior, depois a gente faz com acetato de etila, onde estão os flavonoides, realmente é uma fração muito rica que tem dado muito resultado para a gente, até a fração inobutanólica, que também é muito importante e fica um resíduo acoso. Então, a gente, quando vai testar uma planta, a primeira coisa que a gente pergunta é qual é a faixa de polaridade nos torres moléculas mais ativas? E a gente testa essas várias faixas para depois podermos avançar na determinação dessas moléculas. Os óleos essenciais, eles são colhidos, eles são levados para o laboratório ainda frescos, a gente faz um turbilionamento onde a gente diminui a fragmentação imediatamente antes da extração. Essas plantas para o óleo essencial não podem ser moídas ou fragmentadas antes do momento da extração, senão se perde todo o conteúdo do óleo essencial. E aí, então, jogamos um aparelho para fazer a extração do óleo essencial. E esse aparelho, a gente chama de Clevenger. É um aparelho tipo Clevenger modificado onde a gente bota, através de um processo chamado hidrodestilação, coloca as plantas em contato com a água e a gente ferve essa água. A água, ao subir, ela arrasta as moléculas do óleo essencial. Por quê? São moléculas voláteis desse vegetal. E essas moléculas do óleo essencial, elas estão depois passadas num sistema onde você consegue a condensação desses vapores e, depois da condensação, nós temos a separação. Como o óleo e a água são homicídios, nós temos na parte de cima o óleo essencial e, na parte de baixo, o hidrolato, que é uma água enriquecida, saturada com esse óleo essencial. Então, tanto o hidrolato quanto o óleo essencial são passíveis de apresentar atividades muito interessantes. Então, notem que, quando a gente perde parte de 300, 400 gramas de planta, a gente obtém 1 ml, 2 ml, 3 ml. Tal é a concentração do óleo essencial nessa planta. Não é nada comparável com o extrato que dá um rendimento maior. Então, o óleo essencial realmente tem uma atividade concentrada e tem demonstrado isso nos resultados que a gente encontra. Esse óleo essencial, então, é submetido à análise, a gente faz cromatografia gasosa, equipada à espectrometria de massas, depois cromatografia gasosa, equipada com detetores de ionização de ionização de chamas, e a gente consegue, então, saber a constituição química desse óleo essencial. Quais são os componentes desse óleo essencial? Muitas vezes são diversos componentes, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Em outras plantas temos surpresas, com material vegetal, com um componente, dois ou três componentes majoritários. Então, qualquer atividade encontrada, a gente já liga esses componentes majoritários que a gente encontra nas plantas. E aí, dentro do nosso laboratório, nós desenvolvemos, estamos buscando material que seja ativo contra o Aedes aegypti, a larva do Aedes aegypti, a gente sabe que a larva cresce em água parada, água limpa parada normalmente, e a gente sabe que a esquistossomose, o caramujo da esquistossomose, ele cresce em águas também. E a gente, quando determina que tem um óleo essencial que é ativo, como a gente pode transformar esse óleo essencial para matar também seres aquáticos, nossos inimigos como a larva do Aedes aegypti ou o caramujo que causa a esquistossomose. a gente teve então que desenvolver e nos preparar com uma tecnologia muito especial para poder permitir que o que é vivo no mundo oleoso pudesse atuar também no mundo aquático. É como um passarinho que vive no mundo do ar e um peixe que vive dentro da água. Os dois não têm como se comunicar. Então, é necessário encontrar uma forma para que a gente conseguisse uma interação dos óleos essenciais superativos que a gente encontrou para poder testar contra os nossos inimigos que vivem em meio a quase aquosos que são por exemplo larvicida da Aedes aegypti e molossicida do Banfalara glabrata que é o hospedano intermediário da esquistossomose. Então, o nosso laboratório começou a desenvolver métodos para que a gente pudesse transformar esses óleos essenciais em produtos que viessem a ser solúveis em água mesmo sendo óleo. Como jogar o óleo na água de forma a conseguir a efetividade que se deseja? Então, a gente resolveu avançar nessa área da nanotecnologia, uma área também muito utilizada no laboratório do professor José Carlos Tavares, onde tive a oportunidade de estar lá com o professor Caio, com o professor Rodrigo, e a equipe maravilhosa que trabalha lá em pesquisa no Amapá. E a gente está usando um tenso ativo. A gente consegue, então, colocar o óleo que seria insolúvel em água dentro da água, aumentando a sua solubilidade e permitindo, assim, que esses óleos essenciais pudessem ser avaliados a sua atividade também em meio ao acoso. E, assim, permitir que esses dois meios, acoso e aéreo, pudessem se comunicar claramente e aí a gente conseguir avançar nesse caminho. Então, para isso, a gente usa normalmente no nosso laboratório um método de baixa aporta energética por ser mais ecológico, por permitir mais facilmente que se passe para escalas maiores, para que possa ser fabricado por indústrias até, se for necessário. E a gente transforma, então, esses óleos misturados com os tensuativos, pingando água sobre eles de uma forma correta, na velocidade certa, de forma que a gente obtenha essa nanomulsão e que depois vai ser lida no aparelho Zeta Sizer. A gente tem que fazer uma otimização da formulação, cada óleo essencial, cada molécula, a gente faz uma análise de no mínimo 11 nanomulsões diferentes e depois a gente vai avaliar qual deles tem o tamanho adequado, ou seja, de preferência entre 20 e 200 nanômetros, um índice de pós-dispersão menor que 0,3, de forma a ter estabilidade e permitir que possa ser usado como um bioproduto na natureza. Isso é mais ou menos um pouco da rotina do nosso trabalho e aí, então, a gente vai poder avançar um pouquinho mostrando os resultados para vocês, que a gente vê que tem resultados com ação fitoquímica, antifúndica, larvicida, inseticida, contraléides egípides, escorpiose, ionicida, olha só que interessante, antifídica, contra veneno de cobra, antiproliferativa, combate a células cancerosas e outras atividades mais. E aí, eu vou tentar abordar de forma bastante resumida para vocês essa parte, para vocês terem uma ideia dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Primeiramente, alguns trabalhos que trazem para a ciência, para a natureza, o que tem na química dessas plantas, como elas se organizam de forma ecológica, como esse trabalho da cruza que a gente notou que os polinizadores visitam igualmente tanto as flores náxicas quanto as flores fêmeas, e a gente viu que isso quimicamente tem uma razão. A estrutura química desses óleos essenciais é semelhante plantas que nunca tinham tido a sua química estudada anteriormente. E a gente vê também outro artigo sobre constituinte volátil de três espécies de mercime, plantas que tem na nossa rechimia que ainda não tinham sido alvos de estudos pelas pessoas. E também estudos mostrando os metabólicos secundários de espécies de manicara subserista. Então, artigos de química para mostrar para as pessoas a riqueza química que tem essas espécies vegetais. Agora, vamos avançar em algumas atividades interessantes como a atividade carrapaticida. Então, a gente viu que essas plantas que crescem na rechimia, elas conseguem preparar substâncias para se defender do seu habitat e, quando a gente leva para um habitat diferente, elas podem proteger, inclusive, animais do ataque do carrapato. Então, a gente nota que essas substâncias serviram para combater esses carrapatos e, quando a gente fez o nosso artigo, para a nossa surpresa, esses carrapatos que essas plantas foram capazes de combater já eram resistentes aos tratamentos usuais, químicos, que já existem nas fazendas. Então, ainda tem um potencial de conseguir atacar moléculas que já estão se defendendo dos inseticidas usuais. Então, isso é muito grande. Como um componente de óleo essencial, ele é polidiverso, ele tem diversos componentes químicos e a sua atividade pode ser feita por diversos mecanismos diferentes, fica mais difícil para os insetos fazerem resistência contra esses óleos essenciais. Então, essa é uma outra vantagem de trabalharmos com esses fitocomplexos obtidos de plantas da flora. Um segundo trabalho também, uma planta do Gineiro Aquateia também mostrou ser rico contra esses carrapatos bovinos. Então, olha só a rexinha já dando produtos, bioprodutos para ser aplicado para resolver esse problema dos produtores rurais. Um terceiro artigo com uma terceira espécie mostrou também que a gente tem uma riqueza de moléculas para tratar esses carrapatos na nossa rexinha, que até então ninguém sabia nem que existia. Um outro problema social que a gente é capaz de atacar é o rognus prolix, que é o vetor da doença de Chagas. Essa doença que sempre foi muito traumática para a população, principalmente para a população rural do nosso país, de uns anos para cá mostrou que pode ser também danosa para a população urbana, porque descobriram que se você fizer caldo de cama, bater a saí e tiver o rognus prolixus, que é esse vetor da doença de Chagas, você pode causar essas doenças no número enorme de pessoas. Então, se tornou uma preocupação muito grande para essa contaminação aguda que é capaz de existir. Então, se torna mais importante o combate a esses vetores para que a gente não permita que isso avance sobre a cidade e muito menos no campo, que a gente possa dar o tratamento necessário. E a gente encontrou algumas espécies como o gantoxil, caribenho, muito interessante com atividades contra o rognus prolixus, que é o que causa a doença de Chagas. Temos a mirciara também, muito importante com atividades que a gente encontrou, tudo isso virando artigos interessantes que a gente publicou e a gente conseguindo dessa forma dar nossa colaboração. Bom, não podemos deixar de falar do nosso resultado sobre o Aedes aegypti, que é o vetor da DEN, Zika, Chikungunya, Maiaro, e a gente está notando que estão em pleno momento de combate ao mosquito da Aedes aegypti. Então, o mosquito tem um ciclo aquoso, na época de lá, até a pulpa, ele fica na água e depois ele vai para o ciclo aéreo, quando ele vira um mosquito. E a gente sempre teve a ideia de que é melhor combater quando ele está no ciclo aquoso, porque ele está restrito a uma área do que quando está voando pelo meio ambiente. E a gente nota que essa postura de tentar atacar o mosquito utilizando os inseticidas de síntese tem levado a uma resistência muito grande do Aedes aegypti e a aplicação do fumacê no ar, o que é tóxico para todos os outros insetos, principalmente as abelhas e outros insetos que tiveram no local. Então, a gente sempre achou mais interessante defender o combate na parte aquosa do que trabalhar no ar sem falar no problema de que esses mosquitos já estão mostrando resistência a esses inseticidas de síntese. Então, por isso, nossa missão foi tentar desenvolver o produto a partir de nanomuções que atacassem o meio aquoso para a gente pudesse matar enquanto ele ainda é uma larva e não saiu voando por aí. Então, a gente conseguiu fazer uma série de dissoluções de diluídos do nosso produto, das nossas bio-nanomuções e conseguimos encontrar resultados muito interessantes como o LC50, o LC90 em faixa de 27, 32 partes por milhão. Então, as substâncias são extremamente ativas nesse nível de concentração que eu estou mostrando para vocês. E aí, a gente tem alguns trabalhos para mostrar que essa tem sido uma linha que o nosso laboratório tem priorizado bastante. Então, a OCOTEI ainda é Cora, um trabalhinho muito interessante que saiu esse ano no combate às larvas do Aedes aegypti. Outro trabalho também que lançamos nesse ano mostrando que nós estamos podendo produzir nanobioinseticidas verdes de proteína da natureza e que conseguem realmente combater a larva e de uma forma muito mais segura do que os inseticidas sintéticos que saem matando todas as formas de vida que existem, inclusive contaminando rios, contaminando as pessoas que aplicam, contaminando os frutos. Então, é uma forma de a gente trabalhar nessa área. Um outro inseto que a gente tem trabalhado muito é contra o inseto da praia de algodão. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão no mundo. Esse inseto faz a gente perder o algodão porque ele mancha. É um inseto manchador do algodão. E a gente foi, então, testar os produtos desenvolvidos a partir das plantas da rexina para o combate ao desvercos. E a gente conseguiu mostrar resultados bastante interessantes. Uma planta da família Sapopassa, mas do cara subserícia. Isso foi um trabalho feito pelo nosso querido professor Caio, que está com os Zé Carlos lá em Amapáia, brilhando com seus artigos. Um trabalho muito interessante também com Eugênia Sucata, que a gente conseguiu também tratar pestes agrícolas utilizando as plantas da rexinga, substâncias que a rexinga fabrica para se defender, para viver naquele ecossistema, a gente retira daquela área e vai aplicar em plantas que estão cultivadas. Já que elas são cultivadas, elas perdem a sua autodefesa muitas vezes. Então, a gente precisa levar a defesa que essas plantas têm para essas culturas. Um trabalho muito interessante também, que saiu esse ano, agora, acabamos de lançar, é da atividade inseticida de uma planta, da família do abacateiro, contra esse inseto manchador do algodão. E é interessante que a gente mostra também que, apesar de ser um inseticida focado contra o inseto praga, a gente tenta mostrar que ele não ataca o organismo não-alvo. Então, a gente testou também em abelhas e mostrou que, apesar de atacar o desderros, as abelhas se alimentam desse produto e não acontece nada com eles. Então, o melhor dos mundos, que a gente precisa de produtos seguros, que possam proteger a natureza e possam ser usados sem causar estragos ao nosso meio ambiente. Outro foco muito grande que a gente vem desenvolvendo, nós temos uma parceria com o professor Robson, da Fundação Oswaldo Cruz, é o ataque ao mulusco, causador da esquistossomose, um dos graves problemas que nosso país enfrenta ainda. Então, a gente procura substâncias que possam atacar esses muluscos, eles são colocados um a um, a gente coloca as nossas bio-nano-emoções e testamos a viabilidade da morte deles nos produtos que são fabricados pelas plantas da rexina. E a gente consegue trabalhos muito interessantes como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi obtido a partir da xilópea ocranta, uma nonace da rexina, resultados fantásticos. E neometrante sobre escura também, que é uma mirtácea que a gente encontra na nossa rexina também. Agora, só para mostrar um pouco do impacto das substâncias, o Brasil tem uma série de cobras, tem a surucucu que ela quer desnulta, temos a jararaca e a gente tem encontrado plantas que não são, não impedem que se use o soro antibotrópico. A pessoa continua precisando tomar o soro, mas hoje não tem nada que possa diminuir a morbidade que esse veneno causa. Então, as pessoas levam uma picada, o povo fala, ou morrem ou ficam aleijados. Para não morrer, tem um soro antiofísico. Para não ficar aleijado, as nossas plantas mostraram que podem ajudar nesse processo anti-inflamatórios, contra a necrose, e a gente tem conseguido esse trabalhinho do eritroxilo contra a surucucu. Temos a manucara contra a surucucu também, né? E temos também a mercíria contra a jararaca. Estão mostrando que protegem dos danos, da morbidade que causam esses venenos. Tudo isso em laboratório, ainda precisamos avançar para testes clínicos maiores. Resultados ainda muito bacanas, a atividade antiproliterativa que a gente encontrou com plantas da rexinga, uma planta chamada Eremantus, né? Grotonóides, a gente isolou a centraterina, que mostrou ser a substância realmente ativa contra tumor de cérebro, tumores que apresentaram. Outras espécies como a miciara floribunda também mostrou uma série de atividades contra células cancerosas e mostrando uma seletividade grande em relação às células não cancerosas. Então, um trabalho bastante interessante publicado na análise da Academia Brasileira de Ciências que a gente apoia tanto. Uma outra área que a gente vê avançando bastante é a atividade antifúngica. Como, por exemplo, a podridão negra do abacaxi. Você abre o abacaxi e ele está todo podre por dentro, causado por um fungo chamado Tchabelopsis etacética. E a gente nota que a gente pode realizar testes de diminuição micelial, de difusão em H e testes quantitativos para saber até que concentração a gente consegue matar esses fungos. E esses antifúngicos produzidos pelas plantas da rexinga têm mostrado para a gente resultados muito interessantes e têm nos dado muitos resultados em revistas muito interessantes e, além de tudo, sempre mostrando que não são nocivos a abelhas. Esse teste de abelha a gente faz com um parceiro nosso muito promissor, que é o professor Eugênio, da Universidade Federal de Viçosa, que a gente tem trabalhado bastante ultimamente. Conseguimos, assim, mostrar, através do trabalho em food control, um trabalho interessante sobre a ação das plantas, dos extratos vegetais contra esse fungo que destrói nossas plantações de abacaxi. Encontramos extratos que mostraram atividade contra outros fungos também que a gente apresenta no nosso meio e também contra aspergilos. Esse é um artigo que saiu agora, esse ano, também, mostrando a atividade de óleos essenciais e nanomoções de plantas da rexina contra a espécie de aspergilos, que causa aspergilos, né? E, como eu falei com vocês, a gente sempre tem o cuidado de fazer com que esses novos inseticidas, biminseticidas produzidos a partir das plantas não sejam nocivos contra organismos novos, como mostro para vocês aqui no teste que a gente faz com as abelhas para garantir que ele realmente é tóxico, mas as abelhas se alimentamos desse produto, elas não acontecem nada com elas. Trabalho feito na Universidade Federal de Viçosa, essa parte interessante do nosso trabalho. Além disso, queria só para, como não daria tempo de trazer tudo, mostrar mais algumas atividades interessantes, pontuadas, para vocês verem, como, por exemplo, a atividade anti-inflamatória, né? Que a gente está encontrando nas plantas da rexinga. Outras atividades contra a atividade cardíaca do miocardio, olha que interessante, atividades que são capazes de encontrar, atividades cicatrizantes para tratamento de feridas de plantas da rexinga e atividades também nos parâmetros hemodinâmicos de ratos, olha que interessante a capacidade e o alcance das atividades que a gente pode encontrar estudando as plantas de uma área do Brasil. Imagine se a gente pudesse estudar todos os biomas e aí, com essa meta de estudar todos os biomas, a gente criou, então, junto com o comando do nosso querido professor Jackson, a Rede de Pesquisa de Biodiversidade e Sustentabilidade, onde a gente se propõe a fazer a formulação de biopesticidas a partir da flora de vários idiomas brasileiros e que a gente está iniciando as atividades nesse momento, onde nós já temos participando o professor da Univasp, que é lá da Catina, o professor da Unifac, onde tem a Amazônia, tem o professor José Carlos Tavares, professores no Mato Grosso, onde tem o Pantanal, tem o professor Tabajara, professores de Goiás, como o professor Edenilson, da Federal de Goiás, professores da USP de São Paulo, da Federal de Viçosa, da Fiocruz, da UFRJ, da UF, ou seja, professores da Estadual da Bahia, nós estamos juntando professores de todo esse país para tentar trabalharmos em conjunto, pessoas que desenvolvem bioprodutos, pessoas que fazem teste nos insetos-alvos para que a gente possa lançar em pouco tempo novos bioprodutos para ajudar a agricultura brasileira, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, parece que a gente vem desenvolvendo uma série de atividades previstas nesse projeto e a gente já conta aqui com uma equipe maravilhosa, que tem professores de todos os biomas, menos o Pampa, o único bioma que a gente não conseguiu encontrar um parceiro, mas em todos os biomas nós vamos trabalhar e tentar encontrar, através dessa equipe maravilhosa, encontrar novos bioprodutos para a gente tentar avançar nessa nossa ideia de valorizar a flora brasileira, de fazermos avançar o estudo das nossas plantas para parar de ser apenas 1% das plantas brasileiras conhecidas. A gente avança com isso, a gente desenterre, sai de cima desse baú de produtos maravilhosos que são as nossas plantas e estão aí diariamente produzindo nossas riquezas que a gente nem sabe, nem valoriza. Estamos simplesmente degradando e destruindo essa riqueza brasileira que esse Brasil tem. Então, isso é só um exemplo da riqueza que a gente pode encontrar estudando as plantas brasileiras. E eu não posso terminar sem fazer uma homenagem ao nosso querido Jorge Nars, que eu mostrei lá a casinha dele, onde ele mora no meio da rexinga, e que perguntaram a ele na reportagem que fizeram sobre a nossa pesquisa no Parque Nacional da Rexinga em Jorubatiba. Mas, seu Jorge, aqui tem cura para tantas doenças, você está nos mostrando o que não tem cura aqui. Tem alguma doença que aqui não tem cura. E ele, na sabedoria dele, fala que a única coisa que falta é estudo, que tem remédio para todas as doenças e todos os problemas no nosso país. Ele, na sabedoria dele, mostrou para as pessoas estudadas que ali, se a gente valorizasse, se a gente estudasse, se a gente se dedicasse, daí ia sair a melhoria da qualidade de vida da nossa população nas mais diversas áreas. E esse trabalho que eu travo, homenageio ao seu Jorge e homenageio a todos os estudantes e pesquisadores desse país que vêm se dedicando a conhecer um pouco mais da nossa flora. E aí, é lógico, um trabalho desse a gente não faz sozinho e assim como nós temos dentro de cada grupo muitas pessoas para agradecer e a cada um desses estudantes que passaram pelo nosso grupo, pelo nosso laboratório, que trouxeram um pouco da sua contribuição, a gente agradece a presença de estar nesse planeta, fazendo alguma coisa em prol da nossa biodiversidade e assim a gente termina a nossa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, professor Leandro, pela sua brilhante conferência. Então, agora, nós vamos passar para as perguntas. Então, deixa eu ver aqui. No chat, nós já temos algumas perguntas. Então, primeiro, deixa eu ver aqui só um momento. Bem, tem muitas felicitações aí, parabéns pela sua excelente apresentação. E vamos começar aqui uma pergunta do doutor Leão, que ele fala o seguinte, professor Leandro, dos antimicrobianos isolados, a estrutura molecular já foram determinadas, antimicrobianos, os espectros da ação abrangem os grãs positivos e grãs negativos? Professor Leandro, uma honra muito grande para mim, com a sua presença aqui. eu tive a honra de ser seu aluno na Universidade Federal Fluminense, junto com a professora Sônia, nós tivemos aulas lá na enzimologia e foi muito importante para mim a sua presença estar aqui nesse momento. A gente trabalhou, sim, com antimicrobianos e a gente encontrou algumas classes muito variadas. a gente encontra primeiro dentro dos monoterpenos e sesquiterpenos, uma classe muito importante. A gente tem um resultado muito maravilhoso com floroglucinóis, atividade antimicrobiana. E eu posso dizer que nos meus trabalhos nós encontramos uma atividade prioritária sobre os grãs positivos. Os grãs negativos sempre encontrando mais dificuldade de matar. Mas a gente encontra sempre que aquelas moléculas, aqueles micro-organismos que já estão resistentes contra antibióticos, a gente encontra atividades maiores usando produtos de origem vegetal, inclusive do que as ATCCs normais. Então, esse é um resultado interessante também que eu acho que vai ajudar bastante nessa busca, né, desse desafio que tem sido a resistência dos micro-organismos. Eu queria agradecer aqui a presença também do doutor Gilbert, que é uma das pessoas que mais fez pela fitoquímica brasileira. Eu vi a carinha do professor Gilbert, agora não estão vendo mais, o professor Benjamin Gilbert, um nome que fez muito pela nossa fitoquímica, que continua fazendo na ativa. Muito obrigado pela sua presença, professor Benjamin Gilbert. Parabéns, parabéns, Andro. Por isso, vamos passar para mais uma pergunta de Cristiane Barthes. Professor, qual a perspectiva de produção em escalas maiores dessas espécies vegetais para beneficiar a sociedade de forma sustentável, envolvendo o acesso à atividade terapêutica, produção com os mesmos níveis de metabólicos e preservação das restingas? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria dizer que esse é um desafio na nossa vida, porque o que acontece é a gente tem essa missão de pegar uma planta que ninguém sabe que existe e trazer para a sociedade, mostrar o que ela tem, o benefício que ela pode trazer e você realmente levar para um produto final, a gente precisaria de parceiros da indústria, de outros parceiros para a gente conseguir avançar nessa expectativa. E sem esses parceiros, a gente sozinho como universidade teríamos dificuldade de avançar. Então, o nosso objetivo é fazer a propaganda, mostrar para todos a necessidade, mostrar que vale a pena produzir nos produtos brasileiros. A gente não pode passar a vida inteira só importando medicamentos. A gente viu agora na pandemia como nós dependemos do mundo para todo, nem seringa a gente tem no Brasil. Então, se a gente não passar a investir em produtos brasileiros, mesmo que não seja mais barato do que importar um produto estrangeiro, se a gente não avançar nisso, a gente não vai sair dessa dependência que a gente tem hoje. Então, a perspectiva é grande, a potencialidade é enorme, mas precisamos de outros parceiros para entrar nessa luta com a gente. mais uma pergunta aqui, professor Leandro, do doutor Hilton Oliveira. Parabéns, professor Leandro, diversas frentes de estudos importantes. Já existem escalonamentos junto às indústrias farmacêuticas? Algum caso que possa compartilhar? A gente tem, professor José Carlos, o quadro do Ipéracum brasileiro que avançou bastante mas em algum momento ele tropeça. Então, a gente realmente tem a perspectiva, o potencial, mas é preciso que outras pessoas acreditem no Brasil, no potencial da gente para a gente avançar junto. Então, isso é uma coisa que realmente fica, a gente fica com essa vontade de avançar mais, professor José Carlos. E nem sempre a gente consegue. Então, para uma realidade onde não se conhecia nada dessa flora, para a realidade que a gente está tentando mostrar nos dias de hoje, a gente já considera que avançou bastante. Agora, espero que através da rede que a gente criou a gente consiga outros parceiros que permitam avançar mais sobre o estudo e botar no mercado mesmo um produto da nossa flora que já se mostrou ser tão promissora. muito bem. A Isamba pergunta, depois, com certeza, teremos essa informação, se o material vai ser disponibilizado via e-mail também. A Giovanna parabeniza, excelente explicação, vimos o quanto o nosso Brasil é rico e carece de mais estudos, parabéns pelas pesquisas. Obrigado. A Marta, a Marta faz um comentário grande, infelizmente, eu cheguei um pouco atrasada para ouvir sua apresentação, fiquei feliz em ouvi-la e me senti muito provocada, pois sou parasitologista e muito que você falou foi referente aos parasitos e seus vetores. Eu também tenho trabalhado com produtos naturais contra a doença de Chagas, empregando a não tecnologia, obtido excelentes resultados nunca alcançados. No entanto, a complexidade da molécula impede sua síntese aqui no Brasil. Eu gostaria ainda de agradecer e parabenizar o doutor Leandro. O que eu pergunto de fato é se com muitos dos produtos que você mencionou, o entrave da síntese da molécula é também uma realidade. precisamos que os químicos corram atrás conosco nessa luta. O que é que você acha, professor Leandro? Eu acho interessante essa questão da síntese, mas eu queria dizer que esse não é o único caminho. A gente viu agora há pouco tempo chegando no mercado um produto chamado Acheflam e o Acheflam não é uma molécula isolada, é um óleo essencial de uma planta. e por que que o óleo essencial às vezes em vez de ser um óleo isolado é até melhor do que um produto isolado? Pela questão que eu falei na minha conferência da dificuldade que alguns de se criar resistência por bactérias ou por insetos a esse produto porque sendo um fitocomplexo a mecanização pode ser variada e aí a gente também tem na nossa perspectiva nossos produtos que vem sendo desenvolvido e trabalhar ou o extrato na forma de um bioproduto ou o óleo essencial na forma de um bioproduto nem sempre na forma de uma molécula isolada de forma que a gente possa ter acessar a natureza com todo o cuidado com a nossa biodiversidade reextrair esse produto esse fitocomplexo e diretamente fazer um bioproduto e ser usado na natureza é lógico se nós temos uma molécula de síntese também é muito útil mas o nosso trabalho tem mostrado a importância dos fitocomplexos também para combater as doenças e as pragas que a gente tem em geral muito bem tem vários outros comentários mas eu gostaria de convidar o acadêmico do doutor Wilton de Oliveira para falar sobre o segundo prêmio Pio Correia o prêmio Pio Correia de inovação em ciências farmacêuticas da biodiversidade brasileira foi instituído pela academia de ciências farmacêuticas do Brasil com a finalidade de reconhecer publicamente e estimular profissionais que atuam nas diversas áreas das ciências farmacêuticas relacionadas à biodiversidade brasileira mais do que o mérito científico o prêmio busca destacar trabalhos com impacto na sociedade então eu gostaria que o doutor Wilton fizesse as suas considerações sobre este prêmio por favor doutor boa noite boa noite a todos desculpa estou um pouco alto primeiro lugar obrigado confrante Tavares professor Tavares e parabenizar mais uma vez é excelente a apresentação que vai de encontro ao prêmio isso eu fiquei muito desde o início o senhor colocou muito bem o nosso desafio e o prêmio Pio Correia tem a ambição de premiar justamente o trabalho que o senhor realiza com a sua equipe e que todos fazem isso o professor Tavares já leu o escopo do prêmio nós teremos eu convido o senhor inclusive a equipe toda a se inscrever nós tivemos a primeira edição que foi uma surpresa para todos muitos trabalhos interessantíssimos a intenção do prêmio é justamente o que foi o lido pelo professor Tavares é trazer aquilo que o senhor almeja principalmente trazer produtos e trazer fazer a ciência transnacional trazer da bancada para o mercado e esse é o objetivo principal a nossa intenção e premiar aqueles que pesquisam nessa área da biodiversidade brasileira como um todo que é riquíssima concordo com plenamente o professor Leandro e eu gostaria de convidar todos aqui presentes e a todas as equipes que vocês tem alunos e alunos e alunos e que já estão educando então bastante interessante nós teremos uma apresentação para ser mais objetivo de como ocorrerá a inscrição o regulamento como se inscrever no dia 16 de maio às 18h às 19h30 nós faremos a divulgação já estão fazendo a divulgação na verdade sobre isso mas seria interessante que todos quem puder participar participasse para entender como se inscrever e como colaborar foi muito difícil eu não vou me estender desculpa que é uma área que eu gosto foi muito difícil tentar escolher no prêmio Pico Rea 1 por conta da riqueza do material então o senhor conte com a academia de ciências farmacêuticas o professor Tavares já está em nome do professor Tavares certamente ele já lhe falou para que possa colaborar para o seu trabalho eu pessoalmente fico muito lisonjeado de tê-lo como um grande pesquisador parabéns eu acho que eu dei o recado eu não queria atrapalhar o brilho da sua palestra muito obrigado por tudo eu te agradeço de ver a academia preocupada com um tema tão importante para o nosso país eu fiquei muito feliz de ouvir a sua fala e vou convidar mais alunos a participar com certeza com certeza obrigado eu só gostaria de reforçar o evento de lançamento do segundo prêmio pelo Correia ocorrerá no dia 16 de maio agora às 18 horas tá então aqui no chat nós já temos também o link para esta participação bem então nós temos ainda alguns minutos se alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre o tema apresentado pelo doutor Leandro então poderia aproveitar se não eu gostaria também de aproveitar para informar que no dia 15 do 5 na próxima segunda-feira teremos uma atividade do eixo temático tecnologia farmacêutica que trará o simpósio terapias avançadas e marco regulatório com o doutor Antônio Moreira da Universidade de Maryland e o doutor João Batista da Silva Júnior gerente da Anvisa então todos estão convidados a se inscreverem pelo link que também está sendo divulgado aqui no chat tá então alguém gostaria de fazer tem mais uma pergunta aqui para o Sol Leandro gostaria de saber por onde solicitamos o certificado então já foi já foi descrito aqui no chat também como se obtém né o seu certificado pode ser solicitado enviando um e-mail para secretaria arroba ciênciasfarmacêutica.org.br e informar seu nome completo ok bem antes de nós encerrarmos então essa essa brilhante apresentação do doutor Leandro eu gostaria de mais uma vez de agradecer professor e eu fico extremamente feliz apesar que nós tivemos aí dois anos quase semiparados mas observa-se que o seu grupo né não ficou parado né muitas produções científicas e isso que é importante né então fazer ciência realmente é de grande importância para o Brasil e para o mundo então para nós encerramos eu gostaria que todos abrissem as câmeras aí para nós fazermos uma fotografia né e depois nós encerramos a mais esse evento quem puder abrir as câmeras por favor isso bem a a nossa querida responsável pela pela foto já deve ter feito bem então muito obrigado a todos pela presença e também vamos encerrar aí com aplausos para o professor Leandro pela brilhante apresentação muito obrigado professor muito obrigado a todos também pela presença e na próxima segunda-feira temos mais um evento também do outro eixo temático obrigado a todos parabéns professor eixo Obrigado.